Opa Opa Pocotó opa Opa, opa the boxotó ela fica no pa echo ela senta no bocotó Poga Qu ela fala pra Fala amiga que me diz o que é melhor Que apatiao, que apatiao, que apatiao Fala, 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 fica na amiga senhora O cotor, o cotor, o cotor, o cotor Ela fala, fala amiga que me diz o que é melhor Ela que canela, ela que canela, ela que canela